Bate-bola SC. Oferecimento. Coelho Sports, seu time é nossa inspiração. Lá vem o Eka, vem jogando, vai lançar na área, o camiseta número 5 que é o BL. O 15 BL lançou, vem passando. Lá vem o Eka, chutou a bola, vai passando, vai entrando, bateu, olha o gol! Olha o gol! Gol! O Eka é dele, guardou, guardou. O Camiseta número 19, Iago abrindo o placar, colocando agora a Eka 1, sem futuro zero. É, a gente vinha falando, né? O time do Eka tava chegando, vinha jogando melhor, conseguia ocupar os espaços, tabelava, procurava. E agora é, num chute despretensioso, a bola foi devagarinho, morrendo no fundo da rede do time do sem futuro, abrindo o placar, Eka 1, sem futuro zero, Xande. Lá vem o Eka novamente, hein? Lá vem o Eka, tá bem no jogo, Eka. Vem passando, correu, lá na cara do gol, vai tentar mais um gol, a bola vai passando, bateu, olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Eka, ele guardou, guardou. Camiseta número 15, BL ampliando. Agora a Eka 2, sem futuro zero. É, encontrou o caminho do gol, o time do Eka, né? Uma bela jogada de infiltração na área. O BL aproveitou o espaço, entrou na saída do goleiro, tocou no cantinho, um belo gol, 2x0 pro Eka. Lá vem o Eka, tocou, vem rolando, lá vem a chance do gol, bateu, golaço! Gol! Do Eka, ele guardou, guardou. Camiseta número 18, o Rufo ampliando a vantagem, colocando agora a Eka 3, sem futuro zero. Bela jogada pela direita, a bola centrou no meio da entrada da área. Rufo, bateu firme, sem chance para o goleiro GS, ampliou o placar, 3x0 pro Eka. Lá vai o Jean Lucas, tá autorizado, correu, lá vai o Jean Lucas, bateu, olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Arcaia, ele guardou, guardou, camiseta número 10, Jean Lucas, ampliando e colocando agora a Eka 4, sem futuro zero. É, e o Jean Lucas que veio aqui pedir pra mandar, né? Pra Isabela e pra Bárbara. Então tá aí, bateu bem, bateu firme no canto, 6 chances pro goleiro, amplia o time do Eka, agora botando o último prego no caixão. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.